O Pazer Mirim, Calvão Saldana! Ele faz a sua pazelança, ele expulsa os maus espíritos. Calvão Saldana! Vá nos reitos estranhos, bandarinos de paz. Tua guerra é tua paz. Quem ousará voltar? Vamos aplaudir o nosso Pazer! Vai! Tupino vai! Oh! 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 Hi! Na sua paz elança! Hi! Na sua dança! Horizontana! Na sua oração, Namçapagem! Pazé! Nas entranhas da mata os bravis Ele traz os valentes e mais três Afiado, outra luta com tudo Enquanto a imorosa mostra Entendo! Bora, bora, bora Pazé! O tesouro que é o nosso cedo Os que aturarão e tomarão Vai! Pazé! Carroan, chortana! Onde aos seus ancestrais O brilho das moreiras A vingança Que expulsa O espírito do mal Faz a dança E chegada a hora Aí está O futuro azul e branco Nas montanhas Ouve os gritos de arlariz O brilho das moreiras O brilho das moreiras O criado do banquete Está sem Sensacional A vingança Verá Toda força E sua alma Da ropa a guerra Nas entranhas Ouve os gritos de arlariz O brilho das moreiras Toda a força E sua alma Da nova guerra Vamos aplaudir O parzer A sua evolução E seu futuro azul e branco Futuro parzer Do boi 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 caprichoso Ei! Cauã e o seu reino Ei! 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 Cuau! Cuau! Adão os aplauses aí pro Cauã Obrigado Cuauã Costumo é desse Cauã que participou da gravação do meu DVD